Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Stranded Alien Dawn. Pois é, estamos de volta porque se você estava numa caverna, você provavelmente no dia 12 perdeu uma live de 10 horas desse jogo. Eu nunca fiz uma live tão longa na minha vida, foi a primeira vez, a última live maior que eu tinha feito, acho que tinha durado 8 horas no máximo. Então joguei bastante, joguei até cansar, até eu não estar conseguindo mais raciocinar para fazer nada no jogo. Mas deu para absorver bastante informação. Então se você não sabe o que é o jogo, não sabe do que se trata, estamos falando aqui de um jogo de gerenciamento e sobrevivência no mundo alienígena. Alguém já viu isso antes em algum lugar? Eu já vi num jogo chamado RimWorld aí, eu acho que posso estar errado, mas eu acho que é isso. É isso mesmo que vocês ouviram, o jogo é uma cópia do RimWorld, mas uma cópia que soube copiar. Podemos dizer assim, não é só pegar e fazer o RimWorld 3D. Não, eles estão indo bem. O jogo está em Early Access, então não tem mod, não tem nada ainda no jogo, pelo menos por enquanto. Não tem tradução também, o jogo está em inglês por enquanto. Mas o jogo está muito bem feito. Durante a live não detectamos nenhum bug. Acho que só lá no comecinho deu um bug visual, a tela ficou meio escura, mas depois nunca mais. Eu transmiti praticamente 10 horas, não vimos praticamente... Acho que eu não vi bug nenhum, não vi nada. Flicar, não vi ninguém entrar numa parede, não vi nada desse tipo. Então o jogo está bem feitinho, está bem legal, está bem interessante. E é isso que a gente vai conferir nessa humilde série que a gente vai começar hoje. No jogo. Então vamos lá. Eu não preciso ficar me repetindo muito, porque a live iniciou assim que o jogo foi lançado. Então eu não sabia absolutamente nada do jogo e quem começou a assistir a série também não sabia. E a gente foi descobrindo durante o processo. Então agora nós vamos iniciar uma nova base. O mapa é aleatório, então tem seed e tudo. O mapa é aleatóriozão. Então vamos iniciar aqui um novo jogo. E vamos lá. Aqui não dá para mudar nada. Essas opções aqui por enquanto ainda estão travadas. A única coisa que você consegue mudar aqui é a seed. Mas eu também não vou mudar, porque também acho que não vai fazer diferença. E aqui as regras do jogo. Por enquanto só tem duas regras diferentes. Ou começar todos os personagens com todas as skills no 10. Ou começar todos os personagens com todas as skills no 0. São essas duas opções por enquanto de regras do jogo. Mas vocês imaginem que logo mais isso aqui vai estar lotado de opções. Então vamos lá. Vamos começar aqui um novo jogo. Não precisa mais mudar nada aqui. Já está tudo certo. Só iniciar. Vamos lá. E aqui ele já te joga aqui na seleção de personagens. Então no tutorial ele joga a gente com o Connor aqui e outros personagens aqui. Os personagens são fixos. Eles têm sempre esses mesmos status. Por exemplo aqui a Nova é boa em combate e boa em medicina. Então ela foi a nossa médica durante a live. O Connor é um baita de um guerreiro aí. O Connor carregou a base na live. O bicho é brutão mesmo. Fez um arregaço. Só que eles vêm com alguns status. Por exemplo o Connor ele vem com um implante no olho dele. Que causava uma dor de cabeça constante nele. Então atrapalhou bastante. Porque direto ele ficava com muita dor. E aí virava e mexia. Atrapalhava muito isso. Mas o Connor realmente ele carregou nossa base. Inclusive ele fez uma missão que ele ficou automaticamente com 10 de intelecto. Então ele ficou inteligente e forte na base. Mas vamos lá. O que você quer aprontar aí Marcelo? Vamos tirar aqui esses caras daqui. Eu quero montar um time de cientistas. Porque eu percebi durante o gameplay que a parte das pesquisas do jogo pode ser bem chata. Você aguardar as pesquisas serem feitas. Um pesquisador só talvez não seja interessante. E também o jogo não te dá muitas opções agora durante o Early Access. Para você trazer mais pessoas para a sua base. Então eu vou montar um time de cientistas aqui. E com habilidades secundárias que vão ajudar a gente. Só um minuto. Bom vamos lá galera. Eu montei um time aqui deveras interessante. Eu coloquei como um deles aqui. Apesar dele não ter muito intelecto. Mas ele é interessante no overall. Inclusive ele é interessado no crafting. Então ele vai ganhar XP mais rápido. E talvez fique mais feliz também. Enquanto ele faz crafting. Que é montagem de equipamentos. Essas coisas. A gente precisa muito disso aqui. O Jack ele é um instrutor de combate. Então isso quer dizer que ocasionalmente. Ele melhora o combate dos outros. Que estão em volta dele. Então o Jack ele vai ser bem interessante aí nas batalhas. Ele ali no meio. Liderando essa galera. Fora isso ele tem dois de skill match. Se você olhar essas barrinhas que tem aqui. Essas barrinhas aqui. Elas são do seu grupo. O máximo que tem. Então por exemplo. No meu grupo. O máximo que tem de combate é set. Que é o Jack. Tá. O máximo que tem de construção. Aqui. Deve ser cinco. Aqui ó. Cinco. Quem tem mais tem cinco. Cooking. Dois. Tá vendo? O máximo que tem. Craft. Quem tem mais. Aparentemente tem três. Aqui ou quatro. É farm também. Três. É três mesmo. Três. Ó. Skill médica. Dois. Quem tem mais. Intelecto. Quem tem mais. Tem seis. E físico. Quem tem mais. Tem cinco. Que é o Jack. Exatamente. Por que que eu escolho o Jack? Além dessa habilidade de. De. Que ele tem. É. No combate. Que ele ajuda o combate dos demais. Que podem não ser tão bons no combate assim. Ele tem físico cinco. Que é o mesmo físico do Connor. Tá. E o que que isso ocasiona pra gente? O físico. Ele afeta em. É. Vasculhar por itens. Né. Na sucata. Ele afeta na mineração. E no corte de árvores. Tá. Então. Essa skill aqui do físico aqui. Ela é muito boa no começo. Então ter um personagem que tenha o máximo de skill. É. Física. No início. É bem interessante. Que no caso. Ou é o Connor. Ou é o Jack. Mas o Connor a gente sabe que ele causa muito problema. Né. Mais pra frente. Então. Já vamos pular fora do Connor. E deixa aí o Jack como nosso. Entre aspas aí. Líder. Né. Essa é a ideia. Segundo lugar. Nós temos a Krista. A Krista. Ela é um gênio. Então. A gente viu durante a live. Que algumas vezes. Ela teve insights. Ela teve epifanias. E ela simplesmente. Deu um boost na pesquisa. Tinha pesquisa que ia demorar. Sei lá. Cinco dias pra ser feita. Ela fez em um dia. Porque ela deu um boost de quatro dias na pesquisa. Então. Ela sempre na pesquisa. É muito importante. Tá. Muito importante. Fora isso. Ela vai bem no farming. Só que ela é. Né. Desajeitada. Então. Ela tem uma velocidade de movimento. É. Reduzida em 10%. E ela não faz crafting. Mas isso não vai atrapalhar a gente. Inclusive. Ela é irmã da Katina. E irmã da Paulette. Cadê? A Katina e a Paulette. Elas deveriam estar aqui. Tá aqui. A Paulette. A Paulette tá. Tá estragada hein Paulette. Opa. Paulette e a Katina. Cadê a Katina? Aqui. E a Katina. A Katina é a irmã mais velha que deu certo. Né. Dá pra ver que a Katina é a irmã mais velha que deu certo. Mas tudo bem. Então. A Krista, Katina e Paulette são irmãs. Então. Se a gente encontrar a Katina ou a Paulette pelo mundo. Né. Elas vão ter provavelmente um bust. É. Social. Né. Elas provavelmente vão se gostar. Né. Apesar de dos irmãos nunca assumirem isso em público. Mas elas provavelmente vão se gostar. Temos aqui agora o Queen. Né. O Queen. Ele é um explorador nato. Então ele adora sair para expedições. E as expedições dele levam menos tempo. Olha que macete esse cara hein. Olha que macete. Além disso ele é muito bom em construção. E ele é interessado em intelecto. E ele tem três ali também. De skill física. Tá. E ele é indiferente com o combate. Então ele não gosta do combate. Tá. Mas tudo bem. Não tem isso. A gente tem outros três que podem combater. Mesmo não gostando. E aqui. Né. Pra finalizar. Temos a Samantha. A Samantha. Ela constrói três vezes mais rápido. Né. É. Dispositivos. E. E decorações. Né. A mesa. Né. Essas coisas. É. Móveis. Né. No geral. Ela constrói três vezes mais rápido que ela é um engenheiro. Tá. Então. É bem interessante sair dela. E ela é interessada em construção. É claro. Né. Por ela ser um engenheiro. Por ser engenheiro também. Ela tem seis de intelecto. Que é o nosso segundo maior intelecto do grupo. Porém. Porém. Uma coisa que pode atrapalhar a gente. A gente vai ter que saber lidar com isso. É que ela é vegetariana. Tá. Então ela não come carne. Tá. Durante a live nós tivemos uma baixa. Tá. Por fome. Um dos nossos colonos. Um dos nossos sobreviventes. No caso aqui. Né. Morreu de fome. Tá. E eu não descobri ainda qual que foi o motivo. Talvez eu tenha removido a dieta dela de carne crua. De comida crua. E aí eu fiquei sem energia. E ela era a única que não tava comendo comida crua. Então a gente vai ter que ficar de olho na Samanta. Tá. Samanta. Ela vai ter que ter um cuidado especial aí. Que ela não vai comer carne. Então eu acho que eu tenho um bom grupo. Jack. Chris da Queen. E Samanta. Temos aqui construção. Temos farm aqui. Bom. Tá. Temos cooking aqui. Que vai ser. O cooking. Você não precisa ter um muito bom de cooking. Né. De cozinha. Porque é uma habilidade que vai ser muito usada. Então o cara vai. Entendeu. Vai acontecer. Ele vai ganhando ponto aí. Porque ele vai ter que fazer muito. Direto. Tem que preparar comida. Né. Construção. A gente tem dois que constrói muito bem. Todos são bons de intelecto. Menos o Jack. Mas o Jack mesmo assim. Ainda é razoável. Ele tem três. Tá. Então eu acho que a gente tem um time bem montado. Né. O Queen. Ele gosta de explorações. Lembrando que exploração atualmente no jogo. É a única maneira de trazer mais sobreviventes. Tá. Então ter o Queen numa exploração. É imprescindível. Para que ele vá rápido. E volte rápido. Beleza. Então. Vamos lá. Acho que o time está montado. Né. Vambora. Vamos para o jogo. O load game do jogo. Está bem rápido. Tá. É impressionante. O povo carrega rápido esse jogo aqui. Eu fiquei impressionado mesmo. Ó a nave caindo. Dei eu mostrar a nave caindo. Infelizmente a tela dá uma escurecida. Ó. Caí num campo bem aberto. Pelo visto. Ok. Pausei. Né. Apertei a barra de espaço aqui. Estamos. É. Mas não tinha essas árvores aqui não. Tá. O jogo colocou essas árvores aqui de brinde para mim. Estamos. No planeta. No caso. Nós somos os alienígenas. Né. A Krista já regou. A Krista já entrou em. Em choque. Já por causa da queda. É. Breve apresentação. Né. Para quem assistiu a live. Sabe. Já mais ou menos. Mas aqui nós temos. É. As instações do ano. A gente cai no início da primavera. Né. Conveniente. Muito conveniente. Mas com certeza em breve teremos configurações diferenciadas para isso também. Né. Aqui é a aba de pesquisa. Clicando aqui em cima aqui. Abre-se o menu de pesquisa para a gente. Ok. Aqui é a temperatura atual. Aqui se nós estamos. É. Fora. Dentro. De um ambiente. Ou se estamos em um ambiente coberto pelo menos. Né. Aqui a data. Né. A hora do dia. E as velocidades do jogo. Aqui em cima aqui mostra o. O inventário né. De itens que nós temos no momento. Que pode ser removido. Acho que clicando aqui. Né. Pode ser removido clicando aqui. Inclusive aqui nós temos os layers né. Esse aqui mostra ou não mostra telhados e paredes. Esse aqui é. Mostra ou não mostra as ordens que devem ser feitas. Esse aqui mostra ou não mostra os sobreviventes. Tá. E esse aqui mostra ou não mostra os recursos. Mas tem que estar um pouco mais perto para mostrar os recursos também. Aqui na lateral direita. Vai mostrando para a gente tudo que é. De notificações né. Que o jogo vai mostrando todas as notificações. As notificações vão ser mostradas desse lado aqui. E aqui embaixo aqui nós temos nossas barras de ações né. Dentre elas ordens em geral. Do que eles devem fazer. É ordens de acampamento né. Acampamentos básicos né. Que é do início do jogo praticamente só que usa. Ou se alguém morrer né. Que tem aqui o cara aqui né. É armazenamento em geral tá. Móveis em geral. Essa aqui é o que ela constrói três vezes mais rápido. Tudo que tá aqui ela constrói três vezes mais rápido tá. A Samanta. É a Samanta né. Vamos olhar aqui no painel dela. É ela mesmo ó. A Samanta é nossa engenheira. Infelizmente não dá para trocar o nome dos personagens ainda. Mas tudo bem. Por enquanto tá de boa. Tá. É. Aqui luz e calor. Né. O painel com todos os referentes a luz e calor. Painel de produção. Tudo que se refere a produção. Ciência né. Tudo que se refere a ciência. Tudo que se refere a defesa nesse painel. E aqui um dos mais importantes que é o gerenciamento né. Aqui que a gente é. Pode também clicar aqui para colocar a pesquisa né. Aqui são as expedições. Precisa do balão tá. Precisa fazer uma pesquisa primeiro para ter o balão. Tá. Então é o tem. Só para liberar isso aqui precisa de uma pesquisa. É. Aqui as atividades. E aqui a agenda né. Que é a rotina deles né. E aqui né. É o glossário do jogo. Das coisas que você tiver dúvida aqui. Você clica aqui. Você pode ir olhando. Tem tudo aqui já sobre o jogo. Tá. Eu vou desabilitar as dicas. Para não ficar abrindo toda hora aqui para a gente. Tá. Então. Breve apresentação. Agora vamos para um personagem. Para apresentar o painel do personagem. Que também é bem rápido. Tá. O painel do personagem. Quando você clica nele. Aqui nós temos uma visão geral. Né. De como ele está. Saúde. Ele tem 190 só de saúde. Os outros tem 200 né. E o Jack tá meio baleado já hein. Tá cansadão o Jack. Felicidade. Que seria o equivalente ao humor. Tá. No Rimworld. É essa barrinha aqui ó. Que é a felicidade. Aqui é a saciação de fome. Descanso. E a recriação deles né. Que aqui é relaxamento né. Mas seria o equivalente a recriação. Aqui são. A arma que ele está equipada. A temperatura mínima que ele suporta. Que é menos 5. E a temperatura. Ou ele suporta até 50 graus. O Jack é brabo mesmo hein. Aqui são as melhores skills que ele tem. Que é combate físico. Tá. E a opinião social deles. Por enquanto eles não tem nenhuma. Que eles não. Eu acho que eles não. Deveriam se conhecer já né. No caso eles vieram da mesma nave. Mas tudo bem. Aqui o painel de. É. Saúde. O Jack. Ele vem ali com o que? Ele vem. Ah. Tá. O Jack vem com cirrose. Maldito. Disso eu não sabia. Descobri agora. Tá. E ele vem com. É. Inalação de fumaça. Mas isso eu acho que todos estão. Todos estão com inalação de fumaça. Por causa da queda aqui ó. Eles estão respirando. Essa aqui todos estão. Mas o Jack tem cirrose. O Jack é chegado num né. O Jack é chegado num né. Não. É mancada. Pode ser cirrose sem. Que o cara não. Né. Pode ser outro tipo de cirrose. Não é só cachaça não. Que dá cirrose. Tá. Aqui a temperatura corporal dele. Manipulação, movimento e consciência. E dor. Tá. Exatamente igual o Rimworld. Tá. Exatamente igual. Funciona da mesma forma. É. Aqui são o. Os órgãos tá. Internos. E. Os membros né. Torso, membros e cabeça. Né. E aqui a cabeça ela tem uma visão mais específica né. Que é olhos, boca, nariz. Essas coisas tudo. Tá. Então provavelmente mais pra frente aí no jogo né. Conforme o jogo for se desenvolvendo. Lembrando que está aí em Early Access né. Ele vai ir melhorando com certeza. Com certeza essas características aí. Pra poder. Entrar com mais vontade. Provavelmente terá transplante de órgãos. Terá implante. Porque já vem com implante inclusive né. Só que não tem isso no jogo ainda. Mas provavelmente terá implantes biônicos também. Coisas assim. Tá. Aqui todos os órgãos internos. Estômago, rins, coração, fígado, cérebro e pulmões. Ele vem com a cirrose. A cirrose ela dá mais 10 de dor. Só que a dor de cabeça do Connor dava mais 40 de dor mano. Era muito ruim. Muito ruim. Aqui o painel de felicidade né. Felicidade geral. Como ele está se sentindo no momento né. Que é o estado mental dele no momento. Sem risco de ir pro saco né. De ter um colapso mental aí. Né. Um pouco de dor. Provavelmente ele vai ficar nesse aqui constante. Porque ele tem cirrose. Né. Provavelmente ele ficará com isso aqui. Mas temos mais 50 de. Aqui são os status negativos. E aqui são os positivos tá. Que afetam no humor. Então ele tem a determinação do sobrevivente. E sobreviveu a queda. Né. Vai durar dois dias. E esse aqui dura quatro dias tá. Então a gente tem um total aí de bônus de quatro dias né. Então quando passar quatro dias. Você já tem que estar pelo menos. Com tudo básico estabelecido. Pra ele não ficar tomando uns debuff aí à toa. Aqui o painel de equipamentos. Né. Gerais aí do personagem. Onde você equipa as armas. Inclusive vamos mandar ele equipar já aqui. A pistola laser. Que ele é o brabo. Né. E eu acho que. É. Não tem nada pra equipar. De mili. Tem algum capacete também não. Pode ser que a gente encontre na nave tá. Já já a gente entra nisso. Aqui é só equipamento mesmo. Você vai clicando e vai colocando. Por enquanto ainda não tem nada relacionado a. Equipamento automático. Ele vestir a roupa automático. Tem que ser feito manual. Pelo menos por enquanto. Aqui. As skills. Né. Que a gente já sabe. Todas. Né. É. O perfil dele. Né. É. Homem. 55 anos. 80 quilos. Aqui. Os traços dele positivos. O que ele prefere. Ó. Ele prefere essa comida aqui. Ó. Ele prefere. Essa aqui é um mingau. Né. Mingau de grão. Pô. Pode. Acho que é mingau. Né. Ele gosta também de praticar tiro-alvo. Tá. E aqui uma breve inscrição da biografia do personagem. E por último. Né. Temos o que ele pode e o que ele não pode consumir. Tá. Provavelmente depois vai ter uma. Essa aba aqui ó. De roupas. Vai ter alguma coisa nesse sentido aqui também ó. De trocar a roupa automaticamente. Tá. Por enquanto vamos deixar tudo liberado aí pra eles. Beleza. Jogo devidamente apresentado. Vamos lá. É. Deixa eu só arrumar aqui agora. As atividades deles. Né. Quando você clica aqui no menu de atividades aqui. Eu tiro aqui das atividades. Das prioridades simples. Né. Eu vou ajustar aqui as prioridades deles mais ou menos. Pera aí que eu já venho. Bom. Eu meio que setei aqui umas. Umas prioridades aqui neles aqui. Que eu acho que vai suprir por enquanto. Né. Lembrando que isso é um jogo de gerenciamento. Né gente. Então. Deixa eu só colocar aqui 5 aqui também. Né. Deixa pelo menos de última habilidade ali. Se não tiver o que fazer. Faz lá o 5. Né. O 5 funciona assim. É. É um jogo de gerenciamento. Então vira e mexe. Você ou vai ter que mandar um personagem fazer alguma coisa específica no mouse. Tá. Ou então você vai ter que mudar aqui o painel. Pra que se adeque ao seu momento no jogo. Tá. Esse negócio de você começar o jogo e setar. Eu já vi muita gente jogando reward assim. Né. Inclusive. E setar tudo aqui já no. No. No começo do jogo. Depois nunca mais mexer nesse painel de prioridades. Desconfio que isso não seja gerenciar. Tá. Desconfio só. Isso aqui ajuda muito a gente. Mas não é um dogma. Tá. O painel de gerenciamento aqui de. De prioridades. Né. E aqui na. Na parte aqui do. Das rotinas dele. Eu vou testar essa rotina aqui. Vamos ver como é que ela se comporta. Tá. Ela é uma rotina de. Que não tem. É. Hora livre. Né. Hora livre. Que eles escolhem se eles querem trabalhar. Relaxar. Ou. Ou fazer alguma atividade de. De recriação. Né. São. Aqui dá um total de 13 horas de trabalho. Eu vou deixar 12 horas de trabalho então. 12 horas de trabalho. 4 horas de. Relaxando. Né. E. 8 horas de sono. 2, 4, 6, 8. Tá. Eu vou deixar. Vamos começar a testar aqui. Essas. Isso aqui pra gente ver se. A gente depois pode intercalar. Se fica melhor. Tal. Até mesmo porque. Eu não vi nenhuma mecânica relacionada. A hora do dia. Se eles ficam. Se eles reclamam. Eu sei que. A noite. É ruim. Pra trabalhar. Né. A partir das 19 horas. Se eu não me engano. A 18 horas. Eu acho. Já começa a escurecer. E se o local onde eles estão. Trabalhando. Tiver escuro. O local onde eles estiverem atirando. Então o escuro. Faz uma baita diferença no jogo. Tá. Diminui ali. A manipulação ali. Eu vi a manipulação cair pra 60%. Por causa do escuro. Tá. Mesmo que a manipulação do cara. Seja 100%. Tá. Então. Vamos ver como é que funciona isso aí. Durante o jogo. A gente. Vai mudando. Tá. Então. Já determinei minhas prioridades. Determinei o meu. As minhas rotinas. Né. De trabalho. Agora vamos lá. Né. Durante a gameplay. Tá. Eu notei. Que. É meio embaçado. De fato. É. Conseguir recursos no jogo. Tá. Chega uma hora que você. Não é que os recursos estão disponíveis. Tá. Mas no geral. Eles estão longe. Né. Depois que você pega esses recursos. Que estão tipo nesse círculo aqui. Em volta da nave. Aqui ó. Qualquer recurso. Além disso daqui. Fica muito complicado de ir atrás. Tá. É. É bem longe. Hoje. Então. Eu acredito. Que não seja interessante. Já setar a base. Aqui ó. Então. Mesmo que você perca um pouco de tempo. Se deslocando para um local. Onde tenha mais recursos. Como. Ih. Aqui tem um ninho. Isso aqui eu não vi não. Isso aqui eu não vi na live não. Tem um ninho de inseto aqui ó. Talvez a gente possa até farmar alguns insetos. Não é uma má ideia não para essa série aqui tá. Porque a carne de inseto ela é muito útil tá. Com ela a gente faz combustível. A gente faz tecido. Tá. Então tem bastantes mecânicas relacionadas aí. Aos insetos. Então vamos tentar afastar do ninho de inseto. Vamos para o outro lado. Vamos ver o que tem aqui para a gente. Aqui ó. Aqui. Isso aqui é para fazer couro né. Para fazer tecidos. É couro na verdade né. Tecido não faz com isso aqui não. É um tipo de couro. Eu acho que seria interessante a gente puxar essa base tipo mais para cá ó. Uma área mais alta. Me parece mais interessante ó. Aqui tem bastante árvores. Tal. A gente pode utilizar essa caidinha aqui para montar a nossa base. Talvez um pouco longe demais né. Cadê? Deixa eu ver aqui ó. Subindo aqui. Eu teria que cortar lá aquela região. Vamos setar o nosso acampamento inicial aqui né. Para eles não perderem muito tempo andando. Para lá e para cá. Então vamos lá. Aqui já vamos marcar para pegar os recursos né. Isso aqui me deu uma zica na live. Tá. Por que? O que acontece? Quando eu estava fazendo o tutorial. Tá. No tutorial. Você não consegue remover. Isso aqui. Porque para remover isso aqui. Você precisa de uma pesquisa específica. O problema é que eu fiz a pesquisa. É que eu tirei todos os equipamentos que tinha aqui dentro né. Sem fazer a pesquisa. Depois eu cliquei no personagem. Cliquei com o botão direito para tentar pegar mais coisa. E aí não tinha opção nenhuma mais. Então logo eu pensei. Bom. Não dá para fazer mais nada que isso aqui. Só que tinha uma pesquisa relacionada a isso aqui. Né. Que eu não sabia. E eu acho que eu não tinha feito ainda. Depois eu acabei fazendo a pesquisa sem ler. Né. E aí fiquei achando. E joguei. Eu acho que sei lá. Umas seis ou sete horas. Com essas naves todas na tela. Sendo que dava para ter desmontado. E pegado um monte de recursos. Tá. Mas isso aí é coisa de noob né. Coisa de quem joga a primeira vez. Não tem jeito. Passa por esse tipo de coisa. Então isso aqui sim. Dá para desmontar completamente. Só que a gente precisa de uma pesquisa. Que é essa aqui ó. Eu fiz essa pesquisa. Por quê? Porque a gente estava na live. Aquele negócio dinâmico e tal né. Falei. Vou fazer o seguinte galera. Vou pesquisar tudo a fileira de cima primeiro. E aí fiz a pesquisa sem olhar. Fui fazendo as pesquisas da fileira de cima sem olhar nada. Fui. Aí conforme ia fazendo as pesquisas. Eu ia lendo e ia liberando os equipamentos. Tá. Foi isso que me fez. É. Ficar tanto tempo sem desconstruir isso aqui. Tá. Mas dá para desconstruir sim. Precisa só de uma pesquisa. É. Vamos lá. Eu vou setar o equipamento. O acampamento base por aqui. E depois a gente se movimenta né. O que que é o acampamento base? Aqui na parte de acampamento aqui ó. Vamos disponibilizar. Aqui três. Dois né. Na verdade. Porque dois abrigos aqui ó. E nesses dois abrigos a gente vai colocar umas caminhas aqui ó. Uma. Duas. Três. Quatro camas aqui. Porque são quatro pessoas né. Depois é um. Eu já soltei a pausa tá. Um vai. Eita. Caiu mais alguma coisa aqui em volta né. Olha lá. Caiu aqui né. Pegando fogo ainda. Não dá para saber né. Não fica saindo fumaça. Opa. Já começamos bem. Começamos com várias peças aqui em volta. Tá. Vamos lá. O que que eles estão fazendo? Eles estão relaxando? O que que é? Ah oito da manhã. Eles estavam ainda em horário de dormir né. Começa oito horas da manhã. O primeiro dia. Ó. Queen já tá indo lá construir. Então além disso aqui a gente precisa de uma coisa para aquecer a gente. Seria aqui o Campfire né. Que é a fogueirinha. Né. O Jack já tá ali fazendo ali a recolha do material que tem aqui dentro. E vamos disponibilizar aqui uma área também para trazer essas coisas para cá. Vamos fazer. É. Um Stockpile. Tinha que segurar o Shift né. Para continuar construindo. Dois Stockpile assim ó. Para trazer os recursos todos para cá. Certo. Já tá setado as prioridades dele. A Krista ainda tá chorando ali. Mas já já passa né. Isso aqui é o efeito da queda. Beleza. E eu preciso de pedra né. Cadê a pedra para fazer minha primeira fogueira. Não tem pedra aqui nessa caída. Nessa queda aqui. Olha tem árvore caída aqui ó. Dá para pegar todas essas árvores aqui ó. De madeira. Tá. Vamos começar a pegar essas madeiras então. Já também para liberar recursos aí. De construção ó. Pega as madeiras. Os arbustos eles dão galhos. Tá. Os arbustos dão galhos. E as árvores dão é... Dão troncos. Tá. Depois mais para frente no jogo você libera é... Tipo um tronco né. Um cepo de madeira. Você libera para você cortar seus próprios galhos. Só tem um problema tá nisso. Um problemão inclusive que eu detectei durante a live tá. É considerada uma skill de crafting fazer isso. E parece que eles dão prioridade para cortar a lenha ao invés de fabricar equipamentos que são essenciais. Tá. Então toma cuidado tá. Porque eu fiquei um tempão cortando lenha. Esperando que o cara fosse lá fazer outra coisa. Mas ele não ia porque ele tava cortando lenha e não tinha outro no crafting. Ó o abrigo aqui tá feito. Se eu quiser ver o telhado é só eu clicar aqui em cima. Beleza. Já temos ali um abrigozinho. Cadê? Vamos ver. Tem pedra aqui em volta? Tem. Caramba cadê a pedra? Aqui ó. Aqui tem pedra. Pegar essas pedras aqui também ó. Minerar. E vamos acelerar o jogo. Eu acho que dá pra gente a princípio aqui. Já começar a fazer uma mesa né. De madeira pra essa galera não comer no chão. Tem uma cadeirinha. Quatro bancos aqui ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Dessa forma a galerinha já não vai comer no chão. Muito importante. Eles já estão trazendo todo o material pra cá. O Jack tá tirando. Ele encontrou medicina né. Eu acho. Olha lá. Encontrou 20 medicinas. Não. 20 rações né. Comida. 16 medicina. E 17 scraps né. Que é o metal. A escória né. De metal. Escória não. Na verdade é resto né. De metal. Eu tô trazendo todo o material pra cá já. O Jack já veio aqui construir aqui ó. A mesinha e as cadeiras. Porque parece que os demais não tinham habilidade suficiente pra. Pra construir. 17 horas. Vamos ver se vai dar tempo. Beleza. Deu tempo. Só faltou a fogueirinha né. Só vai faltar a fogueirinha. Mas no primeiro dia é tranquilo. Porque não tem. É. Ah. Dá pra fazer sim ó. Fazer com galhos e. Colocar aqui ó. Fogueirinha pra aquecer ele. Jack constrói aqui ó. Constrói aqui pra gente. Ah ele já tá construindo. A gente é brabo. Pronto. Agora nós temos aquecimento. Vamos ter aqui. Construiu. Pegou ali ó. Scraps. Pegou galhos. E vai construir. Beleza. Temos aquecimento. Temos abrigo. Um local pra guardar nossas coisas. E eles já não comem no. Já não comem em pé. Né. Que é um debuff. Aí. Comer em pé. São 19 horas. Eles provavelmente vão parar agora. Pra descansar e relaxar. Eu não sei. Não. Vamos fazer o seguinte. No primeiro dia. Eu vou deixar eles. Vamos fazer um teste aqui ó. Deixa eles trabalhando direto. No primeiro dia. Tá em. Talvez. Sem dormir. É como eu falei. A noite escurece. E aí fica horrível né. O. A manipulação deles fica muito ruim. Vamos ver aqui ó. Se já. Se já tá valendo ó. A Samanta por exemplo. Vamos dar uma olhada nela. Ó. Já tá em 60% já a manipulação ó. Menos 40% por causa da escuridão. Então eu acho que não vale a pena não. Acho que é perda de tempo. É muita coisa. 40% a menos. É muita coisa. Vamos voltar aqui pra. Pra que eu tinha colocado aqui ó. Que é das. 19. Aí. Relaxar. Deixa essa galera relaxar. Vamos acelerar aqui o jogo ó. Aí. Por enquanto não tem muitas estruturas de relaxamento. Também não precisa né. Porque eles tem um bônus aí de. 4 dias inicial. Né. Que provavelmente eles não vão tomar. Não vão ter nenhum colapso mental né. Nesse tempo. Mas tá bom. Uma coisa só que me incomodou um pouco. É que enquanto eles estão dormindo. A aceleração de tempo no máximo aqui é muito lenta. Muito lenta. Deveria ter uma maneira de acelerar mais. Porque o jogo só tem 3 acelerações por enquanto né. E essa aceleração aqui a máxima. Mesmo assim ela é um pouco lenta. Ó aqui ó. A temperatura aqui ó. Estão embaixo de um telhado ó. Olha lá. Under a roof né. Embaixo de um telhado. E como eles estão perto daqui da fogueira ó. 9 graus. 12 graus. Tá vendo ó. Tá mantendo. Porque a temperatura fora daqui tá 5 ó. Então a gente consegue manter uma temperaturinha ali pra eles ali. No mínimo agradável. Certo? Estamos no segundo dia. Vamos diminuir um pouco a velocidade aqui. Agora vamos começar a adentrar numa coisinha um pouco diferente. Que eu quero inspecionar aqui. Durante essa série que é a questão da pesquisa. Eu vou construir aqui ó. Algumas bancadas de pesquisa. Provavelmente. Umas 4. Uma. Duas. É que se eu construir assim depois eles vão. Pera aí. Cancela. Cancela. Senão vai abrir a parte de trás aqui do abrigo né. Talvez puxar elas pra cá. Bancada de pesquisa. Opa. Ó o. Primeiro. Aí está. Eles estão querendo comemorar as 19 horas. Perfeito. É o horário que a gente comemora que a gente para o serviço mesmo. Ótima ideia. Ele está avisando aqui pra gente. Tá bom. Vou colocar aqui ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá. E se caso chover. Vamos montar um abrigo. Acima delas. Não posso colocar assim. Na verdade eu. Eu tenho que fazer primeiro o abrigo e depois colocar elas dentro né. Porque fica aberto o espaço entre elas. É uma. Duas. Precisa de três. Será que vai chover? Vou arriscar. Vou arriscar. Apesar que na primavera chove direto né. Embaçado. Tá vendo ó. Eu estou limpando toda essa área aqui em volta. Eles vão cortar tudo isso aqui ó. Tudo isso aqui vai ser recurso disponível aqui pra eu iniciar o processo. Campamento base. Dia dois. Tem mais alguns dias ainda. Vamos começar a pensar agora já no bem estar deles. É. Eu acho que eu preciso de alguns tecidos pra isso ó. Então são quatro bancadas de pesquisa e uma bancada de produção pelo menos por enquanto ó. Uma bancadinha de produção pra gente produzir nossos materiais. Pode ser assim ó. Dessa maneira. E aí a primeira pesquisa. Vamos lá. No tutorial ele pede pra gente iniciar pela fabricação de armas. Eu acho que é uma boa ideia. Porque eu acredito que antes dos dias 5 seremos atacados. Normalmente ataca ali a gente lá pelo dia 5. Então vamos começar por essa aqui. Depois a gente já vai pra. É. Refino de metal. Pra fazer nossas próprias ligas metálicas. Tá. E depois. É. Elétrica talvez. Doze horas. Tá vendo? Isso aqui é o tempo médio da pesquisa. Então fazendo dessa forma aqui com quatro bancadas de pesquisa. Eu posso ir gerenciando a pesquisa que eu quero fazer pra ela ser feita muito rápido. E depois a gente pode ir pra construção. Tá. Vai demorar um dia ali mais ou menos. Mas em quatro pessoas né. Acho que vai ser muito mais rápido do que isso. Talvez em. Seis horas a gente completa isso daí. Olha lá. Já tá começando alguém. Já vai vir assumir a bancada. É. Eu posso colocar cinco pesquisas né. Quatro pesquisas na fila. Uma fazendo. E mais quatro na fila. Deixa eu ver aqui. Que eu vou aprontar. É. E a bancada. Aqui ó. Pra desconstruir a nave logo de uma vez. Apesar que tem aqui a de. A bancadinha de. Alfaiate né. Vamos liberar ela vai. Perfeito. Olha aí ó. Olha a velocidade da pesquisa. Eita. O povo é cientista. Tudo brabo. Tudo. É. Choveu. Não tem jeito né. O cara. Não tem jeito. Quando o cara nasce com a bunda virada pra lua. Aí eu falei mano. Tá na primavera. Vai chover. É claro que ia chover. Não tem jeito. Mas eles estão com bônus. Dá pra aguentar essa. Essa chuva aí. Tranquilo. Tranquilo. Muito rápida a pesquisa hein. Olha que beleza. Nossa senhora. Se eu tivesse feito isso na live. Ia ter adiantado muito. Não é porque por enquanto a gente precisa pesquisar gente. Precisa desenvolver né. Desenvolver estratégias aqui pra. O mais interessante é que todos eles são cientistas renomados. Soldados né. Engenheiros. E os caras não sabem fazer uma parede de madeira. Tá. Eles tem que pesquisar. Acho que a lore do jogo aí. Deu uma vacilada. Eu acho que seria interessante se tipo. Tivesse alguma coisa no sentido de. É. A. Eles estavam. Sei lá. Né. Em sono criogênico. Alguma coisa assim. E isso afeta a cognição deles. Então eles esquecem das coisas. Olha. Eles estão. Fazendo aqui a reunião que eles falaram que ia fazer. Ih. Tá brava hein. Tá brava a Cristo. Não quer saber de conversa não. Bom. Agora é acelerar né. Porque agora é esperar o dia seguinte. Ah. Dançou. Não tá com tanta raiva assim não. Agora eles vão ficar aqui até o horário de dormir. E aí. Agora eles só retornam no outro dia. Ou. O Jack aqui tá. Tá inquieto hein. Galera tá. Eles tão celebrando tá. Eles tão celebrando que estão vivos. Ganharam mais 20 pela celebração todo mundo. Ó. Tão comendo aqui no lugar escuro ó. Comendo as rações de emergência. E agora vamos entrar numa mecânica do jogo que pode afetar aí a gameplay de muitos. Que é a variedade de comidas. Tá. Você não pode fornecer. Você até pode. Mas você vai tomar um debuff. Você tem que fornecer outros tipos de variedade de comida. Ela tá com um buff aqui do que? Ah tá. Que ela é um gênio né. Ela é um gênio. É. Você tem que fornecer. Pra. Pros seus sobreviventes. Outras fontes de alimentação. Tá. Não pode ser um tipo de comida só. Senão eles começam a reclamar disso. Tá. E a Krista pegou o combate 1. Não sei porquê. Mas ela pegou. E isso aqui na fogueira a gente pode começar já a fazer algumas receitas básicas tá. Que aqui uma delas ó. É cozinhar tá. A ração de emergência. Olha lá ó. Vamos diminuir a velocidade aqui. Aí. Que é cozinhar a ração de emergência. Então vem aqui. Clico aqui pra deixar sempre umas 4 prontas. Né. Quem quer que seja que vai fazer. Vai fazer essas 4 aqui ó. Só tá guardando os ingredientes que eu tenho eles guardados. Cadê? Quantas rações de emergência eu tenho? Não tenho? 26. Aqui ó. 68 rações de emergência. Aqui tem o garfo e a faca. 68 rações de emergência. Aqui mostra se a gente passa o mouse em cima tá. Mostra tudo que a gente tem referente àquilo. Tá. Aqui a bancada de... Eu pesquisei já a fabricação de armamento. Então vamos clicar aqui nela. E craftar o que? Lanças né. Pra esses... Ah. Ué. Não terminou ainda. Tá aqui ó. Desculpa. Aqui é pra craftar material e aqui é pra craftar armas tá. Vamos fabricar aí lanças né. 4 lanças pra essa galera aí. Pra eles não ficarem sem armamento. Então vamos fabricar lanças até ter uma sobrando. Tá. Então é só deixar desse jeito aqui ó. Então a gente sempre vai ter uma lança guardada pra quando precisar. Tá. Então vamos fabricar 5 lanças no total. Porque toda vez que pegar uma lança feita. Ela vai... Ela vai sair do inventário né. Ela vai sair daqui do inventário. Tá vendo aqui ó. Armas. Não tenho nenhuma. Então ela vai sair do inventário e... E... E vai ficar disponível pra fazer a próxima. É. A Samanta. Ela tá como a nossa engenheira né. Ela que faz as coisas. Mas eu acho que ela faz dispositivos. Acho que armas não conta pra isso. Ela faz dispositivos imóveis. Tá. Mais rápido. Então tudo que tá aqui. E todos os dispositivos que eu ainda não liberei a bancada ainda. Eu não sei se isso conta pra armas. Depois a gente pode até testar. Tá. Tamo chegando aí no terceiro dia. O Jack tá ainda removendo aqui equipamentos. Ó. Já tirou 8. Né. Então falta mais 2 ainda. E depois isso aqui fica disponível pra desconstruir. E aí que entra a pesquisa. Tá. Eles já tão já se alimentando já 11... Por que que eles tão se alimentando 11 horas da manhã? Não. Eles tão trabalhando agora. Tô viajando. Eles já se alimentaram. Ó lá. Lá vai ele pegar mais coisas. Tá. Isso aqui é meio demorado mesmo esse processo. Por isso que eu falei que é interessante ter no início do jogo um cara que tenha o físico alto. Tá. Toda vez que ele termina uma verificação aqui. É. Sobe aqui a XP. Tá. Ó lá. Subiu agora pra 1736. Tá. Então é um pouquinho demorado mesmo. Não tem jeito. E a Samanta tá fazendo a arma ali. Vamos ver se aparece alguma coisa do bônus dela aqui. De fabricação. Ó. Recebeu o bônus de comer na mesa. As celebrações. Né. Somando aqui todos os bônus. Ó. Poucas coisas pra fazer. Né. Poucas coisas interessantes pra serem feitas. Eu preciso começar a liberar o que agora? Tecido. Né. Preciso começar a liberar tecido pra fazer essa parte aqui. Que eu vou dar uma diminuída na velocidade. Que já saiu mais duas pesquisas. Já três. É. Três pesquisas já fez já nesse. Nessa brincadeira. Tá. Dessa forma que eu posso fazer. Tem hora que eu não vou precisar estar pesquisando. Tá. Eu posso deixar eles desenvolverem a base. Tá. E aí quando eu ver a necessidade de uma pesquisa. Eu vou lá. Clico pra fazer. Essa pesquisa vai ser feita de maneira bem rápida. Tá. Então essa é a minha estratégia aqui pra série. Tá. Porque durante a live eu não gostei muito da maneira como a ciência desenvolveu. Tá. Durante a live. Então vamos lá. Eu liberei aqui duas coisas. Eu liberei o refino aqui ó. Que é na parte da produção. Eu preciso de pedra né. Eles não foram ainda buscar a pedra. Tá lá do outro lado lá. Quem faz isso é o Jack. Só que ele tá com prioridade alta aqui em pegar as coisas. Deixa ele terminar essa aqui. Deixa ele terminar aqui. Aí boa. Mais 38. Ó. Tá vendo aqui ó. Aí ficou bloqueado assim pra mim. Tá. E aí depois eu fiz a pesquisa. Que inclusive é a que deve estar sendo feita agora. Ela mesmo ó. Ela mesmo. E aí eu achava que não dava pra tirar. Mas e ficou por isso mesmo. Vamos lá. Acelera aqui. É. Eu preciso de pedra. Pera aí. Não era pra ele tá indo pesquisar não. Deixa eu só ver aqui. O que que foi de errado aqui. Pronto. Ele. Eu tinha colocado ele na. Na prioridade 1. Né. Então saiu minha primeira lança aqui. Vamos equipar ela na. Pode ser a Krista mesmo. Vem aqui ó. No painel de armamento. Aqui ó. Me li. Spear. Lá vai ela ó. Para tudo. É. A cara da. Da. Da Krista aqui é né. Isso aqui é a foto do perfil dela. Né. No. 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 No Instagram. Né. E essa aqui é a Krista. Ela não quer nem mostrar o rosto. Ela não quer nem mostrar. Tá bom. Tudo bem. Terceiro dia. Olha lá. O. O Jack já tá lá minerando já. As pedras. Provavelmente ele vai trazer pra cá. E com essa pedra a gente já consegue fazer a nossa primeira fornalha. Pra utilizar aqui o refino de metal. Né. Fazer nossas próprias ligas metálicas. Que eu vou precisar delas. Pra fazer a parte da energia. A gente vai setar um acampamento bem tosquinho aqui tá. E depois nós vamos movimentar daqui. Nós não vamos ficar nessa área aqui. Tá. Eu preciso ir pra perto de uma área. Onde tenha bem mais recursos. Tá. Pra eu não ficar indo buscar recursos muito longe. Olha lá. Pegou as pedras e trouxe ó. Puxa é brutão mesmo. Acelera. Eu devo estar na última pesquisa já né. Aí depois dessas que eu tô fazendo. Vamos liberar a parte de desconstruir a nave ou não. O refrigerador também é interessante pra começar a pôr a comida dentro. E aí a gente provavelmente já pode começar a plantar no próximo episódio. Mas eu já vou plantar no lugar onde vai ficar a base né. Eu não vou plantar aqui. Porque senão vai ter que vir pra cá. É muito longe. Tá. Mas eu acho que nos primeiros três dias. Deu pra ter uma noção aí que o jogo é muito parecido com o Rio World. A galera quatro bancada de pesquisa. Brabíssima. Vamos diminuir a velocidade aqui. Quarto dia. Finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Continuando nesse mesmo ponto né. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.